Chacela, chacela pro senhor Mano Brown Mano Brown Esse cara aí eu gosto da letra dele Eu não consigo falar mal desse cara O Ricardo, parabéns O Mano Brown faz parte da minha infância, né? Onde eu cresci, cresci num bairro com violência E o Mano Brown explodiu ali em 1997 Racionais Né, mano? A gente escutava muito A gente sentia muito aquela letra É, o meu Mano chamei o Mano ali Não, não, falou da letra antes Se eu não me engano O nome da música é Hoje Eu Sou Ladrão 157, alguma coisa assim Hoje Eu Sou Ladrão Tu escuta a letra dele É uma receita do crime É uma receita do crime E claro que ele faz isso de uma forma muito artística Muito cultural e até Muito inteligente, né? Falando como artista, isso aí fez parte Me influenciou, me ajuda até como um policial Pra eu pensar como ladrão Porque lá no meu processo De formação Adolescência Pra fase adulta E escolher entrar na polícia militar Eu não tenho nenhuma influência na minha família Policial militar Meu pai Não tem ninguém Absolutamente ninguém Eu sou um alienígena Que resolveu Eu era um estado de engenharia frustrado Curso de formação de oficiais Passei e virei policial Me apaixonei pela profissão Então a forma como a gente pensa Pra dentro De ocorrência Porque a gente pensa como ladrão A gente sente o cheiro do ladrão Sim, sim, sim E esse cara aí me ajudou a desenvolver meu raciocínio Que legal E desfavou Do que acaba sendo ideologia, né? Então Passou pro negociador? Não, mas tem que falar É dos nós ou é gol de cachorro? Vai pro negociador Para, para Te pronunciei, galera Vai Gosto Dos nossos Gosto Se um dia que eu tô meio virado Assim Que eu tô Puto É, não dá pra escutar Vou botar uma música pra eu pensar um pouco Sim Boto Racionais Boa Racionais eu Gosto da sinceridade Boa, boa Mexe alguma coisa ali na minha cabeça Ali calça alguma reação Que me ajuda pra Sim, sim, diga a mesma coisa São Paulo, dia 1º de outubro De 1992 8 horas da manhã Mais um dia Vamos lá O Mano Brown As letras do Mano Brown Ela depende muito De quem vai receber E interpretar essas letras Tá Porque não é o que se fala É o que se interpreta Entendeu? Então Se o cara já tem tendência Se o cara já tem tendência A criminalidade Ele vai usar aquilo dali Como fator motivante Como combustível Agora Como o coronel acabou de falar Se o cara tem Se o cara tem caráter Ele vai Interpretar aquela letra Determinado tipo de letra Realmente incentiva A prática criminal E outras não São 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 motivantes São motivadoras Eu ouvi racionais Pra treinar MMA Eu treinava lá no Vado de la Riva Ouvindo racionais Eu, soldado O mestre Mendes A gente treinava lá Ouvindo racionais Então Estimulava Então eu não consigo Chamar ele de cu de cachorro Não Mas acredito Mas é dos nossos É dos nossos Concluiu Eu sei que eu vou ser criticado Vai ter muito polícia Que vai mandar mensagem pra mim Pô, é dos nossos Mano Brown Mas beleza Pela capacidade cultural dele Que legal Que legal Legal a explicação também Muito bom Muito bom Fechou